Olá, bom dia, galerinha do meu canal no YouTube, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite Pra vocês que me seguem pela plataforma do YouTube, galera Galera, gravando mais um vídeo, mais um ótimo conteúdo aí pra vocês que são meus seguidores do canal do YouTube, tá bom, galera? Galera, hoje eu estou aqui em Alazãs, município de Poeiras, Ceará, galera, viu? Ceará Vou gravar um vídeo aqui pra vocês, um vídeo que vocês nunca viram aí na plataforma do YouTube Vocês vão estar vendo, galera, nesse vídeo, tá bom? Eu estou indo lá no... Bom, pessoal, eu vou lá no lugar chamado Caldeirão, viu? Pra vocês verem que são meus seguidores do canal do YouTube, tá bom? Vocês vão gostar desse vídeo, galera, viu? Pra você que gosta de vídeos de aventuras, tá bom? De coisas de natureza, esse vídeo é um prato cheio, tá bom? Vamos lá pro vídeo, confere mais uma ideia pra coleção, tá bom? É, pra coleção do Fábio Ferreira YouTube, galera Bom, pessoal, como vocês já podem ver, galera Eu já estou aqui no caminho, viu, ó Já peguei essa vareira aqui, ó Andando E... Eu estou aqui em Alasãs, município de Poeira Ceará, viu, galera, ó E... O local onde eu quero mostrar pra vocês aí É... Que são meus seguidores do canal no YouTube, ó É lá em cima, lá, galerinha, onde fica aquela torre, ó Tá vendo lá, galera? A torre, ó Eu vou subir lá em cima, lá, pra mostrar pra vocês, galera, ó Lá em cima, hein? Lá é o local chamado... Chamado... Os Caldeirão E lá em cima tem uma igrejinha lá Que eu vou estar mostrando pra vocês, viu, galera? Então, pra você que gosta de vídeo de aventura aí, tá bom? Esse vídeo é um prato cheio, tá bom? Gratidão a vocês aí, novos inscritos Que estão chegando aí É... No blog do Fábio Ferreira YouTube, tá bom? Só agradecer, tá bom? Divulgar aqui os membros do meu canal no YouTube, tá bom, galerinha? Beto Ribeiro JLR Oficial, galera É o canal lá no YouTube, é só seguir, tá bom? Agradecer também Ao segundo membro do meu canal no YouTube aí, tá bom, galera? Canal do Juju Tá bom, galera? Segue lá também É... Divulgar também o terceiro membro aí do meu canal no YouTube Que é a Ari Araújo, tá bom, galerinha? Canal lá no YouTube, tá bom? É só seguir, tá bom? Bom, galera, eu cheguei aqui no colchete Como vocês podem ver, aqui tem um colchete, ó Uma cancelinha aqui E... Eu vou pra esse lado aqui, galera, ó Vou subir aqui, viu, ó O pé desse arame aqui, ó Olha aí, pessoal Onde eu estou, viu, ó Onde eu estou aqui, ó Em Alasanz Aqui, galera, é município De Poeira Ceará, viu Pra quem não sabe ali Que é meu seguidor do canal Bom, galera, eu cheguei aqui, ó Em outra parte, viu, pessoal Mas eu acho que é pra cá, viu, galera O caminho Eu vou subir aqui no pé desse caminho aqui, galera Pra vocês, ó Deve ser aqui no pé desse arame aqui Eu vou subir aqui, ó O caminho aqui, galera É bastante alto, viu Olha o caminho que eu peguei No pé dessa cerca aqui, ó Como vocês podem ver, ó Já está começando É... Eu vou ficar um pouco alto do chão, viu, galera Já estou aqui com Mais ou menos aí Uns 9 a 10 metros de altitude, viu, galera E eu vou subindo aqui no caminho, ó Olha aí, pessoal Tanto que eu já subi Já estou aqui mais ou menos com Uns 12 metros de altura, galera, viu O caminho é esse Eu... Peguei o caminho errado, galera Pra não ter vindo por esse caminho aqui, ó Como vocês podem ver Aqui tem uma vareda, ó Era pra eu ter vindo por esse caminho, galera Eu peguei esse aqui, ó Da cerca, tá vendo? Eu vim por esse da cerca Mas o caminho correto é esse aqui, ó Que eu mostrei pra vocês O correto, galera Esse aqui, ó Esse caminho aqui que é o correto É mais... Eu já estou aqui perto Olha lá, está a torre lá em cima, lá, ó Não sei se está dando pra vocês verem aí, ó A torre lá em cima, lá, ó Eu vou, galera Eu vou mostrar lá em cima pra vocês É... Que eu já vim aqui, né Uma vez na Alazã E vi esse negócio aqui Tinha vontade de subir aqui em cima, né E hoje Eu estou vindo aqui a segunda vez, né Em Alazã E vou mostrar pra vocês Lá lá em cima, lá, viu O local aqui é chamado Caldeirão Aí lá em cima tem uma igrejinha E várias coisas bonitas lá Vou estar mostrando pra vocês, tá bom, galera Como vocês veem, galera Galera A imagem aqui, ó Espetacular, hein, galera Espetacular O caminho aí também não é tão fácil, não, viu Ó a imagem aí, galera Espetacular, viu, galerinha Olha lá aí, galera Logo aqui na entrada Tem esse pezão aqui de mandacaru, galera Que vocês estão vendo aí, ó É o pezão de mandacaru Aqui ao lado tem esses pés de árvore aí, ó Que vocês estão vendo E eu cheguei aqui no local Onde eu queria estar mostrando pra vocês, galerinha Olha o pez de mandacaru aí, galera De novo, viu Mostrando pra vocês, viu Aqui é o caminho, ó Olha aí, galera Aqui tem Tem imagens aqui, galera, ó Aqui deve ser um ponto de encontro, né Dos animadouros da comunidade, né Comunidade aqui de Alasãs Viu, galera Eu estou em Alasãs, município de Poeiras Pra quem não sabe Que é meu seguidor E aqui em cima, galera Dos caldeirão, né Eles chamam isso aqui de caldeirão, né Que é essa igrejinha Com esses santinhos aqui Que vocês estão vendo, ó Tem várias imagens aqui, ó Aqui tem uns banquinhos, né Com certeza que eles fazem piquenique, né Trazem uns jovens Pra vir pra cá também, né Pra ler aí, né As coisas da palavra de Deus, né, galerinha Bom, galera Agora eu vou mostrar aqui É... Eu vou mostrar aqui pra vocês Que são meus seguidores do canal É... Deixa eu mostrar logo aqui Essa casinha pra vocês, galera Que eu esqueci de mostrar Pera aí Olha aí, pessoal Aqui tem outra casinha, ó Ó Outra casinha aqui Tem essa ao lado, galerinha, ó E tem essa outra mais pequenininha aqui, ó Vocês estão vendo aí, ó E aí, ó Tem mais santinho aqui, ó Mais santo, ó Essa fitinha Esse aqui deve ser as pessoas Que pagam promessa, né E vem Deixar aqui neste local Local sagrado, né Olha essa imagem, galera Olha que imagem Linda, galerinha, viu Pra vocês que me acompanham aí pelo canal no YouTube, viu É lindo demais, galera Essa imagem, ó Olha que imagem espetacular, galera Pra quem não sabe aí, viu, galerinha Que é meu seguidor, tá bom Eu estou aqui em Alasãs Município de Pura-Ceará, viu Pra você que é meu seguidor É... Me segue pelo canal no YouTube Tá bom, galera Bom, pessoal Agora eu vou estar mostrando aqui Esse outro lado pra vocês, viu Eu estou mais ou menos aqui Aqui tá mais ou menos, galerinha Tá aí uns 30 metros de altura, viu, galera Essa altura aqui que eu dou Uns 30, 40 metros de altura Olha só, galera Que imagem espetacular, galerinha Aqui embaixo, galerinha, ó Pra vocês que somos seguidores Do canal no YouTube Aqui é Alasãs, viu Alasãs Município de Poeiras-Ceará, viu Ó, essa imagem aqui, galera É top, viu Olha pra lá, galerinha Olha pra lá Tá vendo Ó, lá à frente Tem um caminho Lá, ó Uma estrada Ali, daquele lado Ali, sentido Daquele lado Ali tem outra E aqui, galera Essa comunidade aqui é Alasãs Vocês estão vendo aqui, ó Alasãs Município de Poeiras-Ceará E pra aquele lado lá, galera Descendo É Uidalgo Jacaré, viu Uidalgo Jacaré Pucerão É E tá caindo no mundo da frente aí, galera Tá caindo no mundo daí, galera Vai sair em platáculo Vai sair em platáculo No mundo daí Ó, ali à frente Tem uma torre, ó Olha uma torre ali, ó Acho que é uma torre de celular, viu, galera Tá caindo no mundo Não, 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 não Então, vamos lá galera, vou ficando por aqui, tá bom pessoal, ficando por aqui, tá bom, galera, é isso aí, viu, vou ficando por aqui, tá bom pessoal, com mais esse vídeo aí, com mais esse conteúdo, tá bom, galera, aqui é Alazã, município de Poeira do Ceará, tá bom galera, eu tinha vontade de estar mostrando esse local aqui para vocês, viu, eu vim aqui em Alazã uma vez, né, e ver esse negócio aqui, né, galera, eu fiquei com vontade de mostrar para vocês, aqui somos seguidores do canal no YouTube, né, e aqui ao lado tem a igrejinha, viu, o nome desse local aqui é Caldeirão, viu, com certeza é um ponto turístico, né, onde as pessoas da comunidade, os animadores da comunidade, talvez venham para cá, né, para ler aí as coisas da palavra de Deus, ler a Bíblia, né, e com certeza faz piquenique também com os animadores da comunidade, e como vocês podem ver, ó, como vocês podem ver, ó, Alazã, aqui abaixo, ó, aqui abaixo é Alazã, só, ó, as casas lá embaixo, tá vendo pessoal, ó, as casas lá embaixo, ó, ó, aqui é Alazã, município de Poeira do Ceará, viu, que faz vocês são seguidores do canal do YouTube, que não sabe, tá bom, e é isso, galera, viu, vou ficando com mais esse conteúdo, mais esse vídeo, tá bom, é, gratidão, viu, a você, novo seguidor que está chegando por aqui, tá bom, no blog do Fábio Ferreira do YouTube, tá bom, seja bem-vindo, bem-vinda, aperta novamente aí as notificações, é, para estar recebendo os vídeos, tá bom, galera, e é isso, galera, vou ficando por aqui, tá bom, meu forte abraço, Deus abençoe, curte, comenta, compartilha o vídeo, é, deixa os likes aí, tá bom, e é isso aí, galerinha, forte abraço, Deus abençoe.